Produto interno bruto cresce 0,4% no segundo trimestre do ano. Empresas de energia elétrica poderão sofrer intervenção se o serviço oferecido não for de qualidade. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil tem hoje mais de 190 milhões de habitantes. São 3 milhões a mais do que em 2010. Ministério da Saúde prioriza a redução do consumo de sódio e alimentação saudável para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Paralimpíadas de Londres. Para o Comitê Paralímpico Brasileiro, investir no esporte é uma das principais formas de garantir a inclusão social. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Garantir a qualidade dos serviços prestados pelas empresas de energia elétrica. Uma medida provisória define de que maneira o governo pode intervir nas concessões que não oferecerem um serviço eficiente ao consumidor. A medida provisória disciplina o processo de intervenção nas concessões de serviço público de energia elétrica. Esta intervenção poderá ser feita pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nos casos em que houver má gestão e prestação ineficiente do serviço. Nós não temos a intenção de ferir contratos. O Brasil tem uma tradição, que é a do respeito aos contratos elaborados. Porém, neste caso, o de que se cuida é de garantir a segurança do fornecimento de energia a todos os consumidores brasileiros. O Estado tem o dever, portanto, de zelar pelo funcionamento adequado de todo esse sistema. O prazo da intervenção será de um ano, podendo ser prorrogado a critério da ANEEL. A agência deverá instaurar um processo administrativo para comprovar as causas da intervenção e apurar responsabilidades. Os acionistas da concessionária de energia sob intervenção terão um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação e correção das falhas. Os próprios gestores são, por conta dessa má gestão, passíveis de responsabilização patrimonial para garantir a sanidade, a saúde, não só a saúde econômica da empresa, mas o que é o principal, a saúde do serviço público prestado à população. Após o processo de intervenção, caso as falhas não sejam corrigidas, a concessão poderá ser extinta. A nova regulamentação também permite a contratação temporária de funcionários para garantir a prestação do serviço até que seja realizado um leilão ou a concorrência para uma nova concessão do serviço. A economia do país cresceu 0,4% de abril a junho, na comparação com o primeiro trimestre do ano. Segundo o IBGE, o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, foi de R$ 1,1 trilhão no segundo trimestre. Entre os setores analisados pelo IBGE, na comparação com os primeiros três meses deste ano, a maior alta foi registrada pela agropecuária, que teve crescimento de 4,9%. O setor de serviços também registrou avanço, 0,7%. Já a indústria recuou, 2,4%. Para a Confederação Nacional da Indústria, CNI, o setor vem se recuperando agora no segundo semestre, em função das políticas adotadas pelo governo e também da queda dos estoques das empresas. O que, segundo o presidente da CNI, afasta a previsão de demitir funcionários nos setores da indústria. Tudo isso está fazendo com que a indústria se recupere, tanto que ainda não está havendo demissões nos setores. A expectativa nossa, por todas as pesquisas que nós temos, é que nós vamos chegar ao final do ano com um crescimento que vai permitir que no próximo ano a indústria cresça em torno de 4% a 4,5%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que os números apresentados pelo IBGE são bons. E, segundo ele, apesar de não serem extraordinários, mostram tendência de crescimento para o restante do ano. O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira mais uma queda nas taxas de juros para empréstimo. O ajuste das taxas de até 0,5% ao ano acompanha a redução da taxa básica de juros à Selic e entra em vigor na próxima segunda-feira. Para saber se os serviços que tiveram queda, basta acessar o site que aparece na tela. E as taxas de juros da Caixa Econômica também caíram. As novas reduções valem para a pessoa física e jurídica e fazem parte do programa Caixa Melhor Crédito, lançado em abril deste ano. Todos os detalhes estão no site da Caixa. E a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de posse do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a solenidade e, ao vivo, traz os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, boa noite, Renata. Boa noite a todos. O ministro Félix Fischer tomou posse para um mandato de dois anos. Ele foi procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e é ministro do STJ há 16 anos. Ele também já foi ministro e corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. No discurso de posse, Félix Fischer disse que tem como desafios racionalizar os processos, as rotinas administrativas e fortalecer o processo eletrônico. Ele disse ainda que é necessário diminuir o número de recursos que chegam ao tribunal para que os processos sejam julgados mais rapidamente. Atualmente, chegam aqui ao STJ cerca de mil processos por dia. O STJ foi criado pela Constituição de 1988 e, quando um cidadão recorre de uma decisão de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal, é aqui que o recurso é julgado. O STJ também julga os crimes comuns cometidos por governadores de Estado, mas a principal atribuição do STJ é interpretar a lei federal para que ela seja aplicada da mesma forma em todo o país. Bem, na mesma cerimônia que deu posse ao ministro Félix Fischer, o ministro Gilson Dippe assumiu a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Foi assinada nesta sexta-feira a autorização para início das obras do quinto lote do projeto de integração do Rio São Francisco. 518 milhões de reais vão ser investidos na construção de seis novos reservatórios e ampliação de mais um. O trecho fica no município de Jatino, Ceará. A obra faz parte do PAC e vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O Brasil tem hoje cerca de 190 milhões de pessoas. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa. Os números do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, mostram que o Brasil tem em torno de 193 milhões de habitantes. 3 milhões a mais do que em 2010. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do país, com mais de 11 milhões de habitantes. Logo atrás, vem Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Juntos, os 15 municípios mais populosos do país concentram 21% da população. Cerca de 14 mil famílias de comunidades tradicionais de descendência africana vão receber cestas de alimentos. Até o ano que vem, serão investidos R$ 440 mil na distribuição. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpini. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata. A doação de cestas vai ocorrer em seis etapas e, no total, quase duas toneladas de alimentos vão ser entregues para as comunidades. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Bárbara Oliveira, que é diretora de programas da Secretaria de Políticas para as Comunidades Tradicionais. Boa noite, Bárbara. Fala para a gente a partir de quando essas famílias vão receber esses alimentos e onde elas moram. Bom, a distribuição de alimentos já ocorre desde 2009, mas ocorreu de forma desordenada, sem um distribuidor efetivo. Quem distribuía não tinha estrutura, então a parceria com a Conab visa qualificar essa ação. A parceria com a Conab vai até agosto de 2013, prevê seis etapas para as comunidades que estão situadas em 11 estados das cinco regiões do país. As maiores concentrações estão na região sudeste e nordeste. E é importante ressaltar que essa é uma das ações previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os povos de matriz africana, que envolve ações de agricultura urbana também, de educação, de saúde, ações de meio ambiente, regularização fundiária, ou seja, a ação de distribuição de alimentos é uma dentro de um escopo mais amplo de ações para esses povos. De que forma que essa parceria com a Conab vai facilitar a entrega e a distribuição desses alimentos para que eles cheguem com mais facilidade para as comunidades? Então, como eu vinha falando, os distribuidores hoje tradicionais dessas casas tinham muita dificuldade de fazer essa mobilização, né? Por toda a falta de estrutura, são públicos extremamente vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, né? Estão situados em áreas de extrema pobreza. Então, a estrutura da Conab para embalar os alimentos e distribuir vai facilitar muito a chegada desses alimentos nas famílias que mais precisam, nas famílias dessas casas tradicionais de matriz africana, que vivem nessa situação de extrema pobreza. Quem são essas pessoas que vivem nessas comunidades de matriz africana? Então, os povos de matriz africana, são também conhecidos como povos de terreiro, eles têm uma cultura ampla, né? Tem língua própria, enfim, falam, além do português, a língua iorubá, as línguas provenientes do tronco linguístico banto. Tem toda uma tradição, uma educação própria, uma territorialidade própria, um vínculo com o meio ambiente específico. Então, todos esses aspectos que os caracterizam como povo, como comunidade tradicional, é que estão previstos nessas políticas do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. O excesso de sódio nos alimentos pode causar obesidade, doenças do coração e hipertensão. Para garantir alimentos mais saudáveis, foi firmado um novo compromisso com a indústria. A ideia é retirar de circulação quase 9 mil toneladas de sódio até 2020. O que temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais têm em comum? No sabor, nada. Mas na composição, o sódio está lá, presente na tabela nutricional de cada alimento. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de sódio seja de menos de 5 gramas por pessoa. Mas, segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome bem mais, 12 gramas por dia. O sal, quando consumido em excesso, pode causar danos à saúde. É geralmente doenças associadas ao sistema circulatório e aí envolvendo doenças do coração, doenças dos rins. A pessoa até apresenta um edema, um inchaço nas pernas, nos pés. Então, assim, isso pode ser consequência de um consumo excessivo de sal. Para reduzir a quantidade de sódio nos alimentos, o Ministério da Saúde firmou esta semana o terceiro compromisso com setores da indústria de alimentos. Juntos, querem retirar até 2020 mais de 8.700 toneladas de sódio, presentes em temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais, disponíveis no mercado. O consumidor, ele não vai sentir imediatamente a redução do consumo de sal nos alimentos industrializados. Então, as metas foram pactuadas com reduções gradativas e escalonadas com intervalos de dois anos. Para que o consumidor consiga se adaptar à redução da quantidade de sódio nesses alimentos. Bom mesmo, de acordo com o Ministério da Saúde, é o consumidor fazer opções saudáveis na hora de escolher o que vai colocar no prato. Neste restaurante, por exemplo, a comida industrializada não passa nem perto. No balcão, há espaço somente para hortaliças, grãos, carnes sem gordura e frutas. Alimentos que agradam muita gente. Aqui, o público até forma filas para montar os pratos bem coloridos. Mais do que estética, a preocupação é com a saúde e o bem-estar. Buscar comer mais vegetais, diminuir a quantidade de carnes e gorduras na alimentação, eu acho que é um bom caminho. Eu não tenho grande peso ao longo de vários anos e me sinto bem, me sinto saudável, em geral não tenho problema de saúde. A alimentação saudável, já tem vários estudos comprovando a importância para beleza, saúde, isso aliado à atividade física também, então é sempre bom. Anteriormente, o governo firmou acordos para reduzir a quantidade de sódio em alimentos como macarrões instantâneos, pão de forma, salgadinhos de milho, biscoitos e maionese. Somados todos os alimentos industrializados, a ideia é que até 2020 estejam fora das prateleiras mais de 20 mil toneladas de sódio. Mais de 45 milhões de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência no país podem buscar apoio para o acesso à educação, saúde, moradia e uma linha de crédito especial para a compra de equipamentos de locomoção. Uma campanha vai divulgar as ações do programa Viver Sem Limite. A campanha vai mostrar ações públicas como a construção de casas com acessibilidade do Minha Casa Minha Vida, cursos de capacitação, veículos adaptados para transporte escolar e crédito especial para a compra de equipamentos como cadeira de rodas, aparelho auditivo que fazem parte do plano Viver Sem Limite. O Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. A ideia da campanha é dar conhecimento sobre acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade às 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência que vivem no país, segundo o IBGE. É necessário que as pessoas conheçam e saibam como acessar os serviços, que vão informar as pessoas com deficiência como acessar as moradias do Minha Casa Minha Vida 2, a linha de crédito do BB Acessibilidade do Banco do Brasil e as vagas do Pronatec para formação e qualificação profissional das pessoas com deficiência. Para este locutor de loja deficiente depois de uma queda aos três meses de idade, a campanha vai esclarecer como as pessoas com deficiência podem buscar apoio. É muito importante essa ideia, esse apoio que o governo está trazendo para as pessoas portadoras de necessidades especiais na questão de acessibilidade, transporte, educação, saúde. Isso eles tiram o deficiente de casa, botam o deficiente na rua para trabalhar, para estudar, para buscar mais. Isso é um incentivo a mais, é muito bom, muito importante. É muito importante para as pessoas com deficiência ter essa possibilidade de conseguir esse crédito, que facilita para muitos que não têm condições financeiramente de comprar uma cadeira de rodas. Se você quiser ver na íntegra os novos vídeos da campanha Viver Sem Limite, basta acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é esse que aparece na tela. Desde 2005, o Ministério do Esporte concedeu 18 mil bolsas do programa Bolsa Atleta, um investimento superior a 280 milhões de reais. Quase nove em cada dez atletas que estão nas Paralimpíadas de Londres recebem o benefício. Você vai conhecer agora histórias de superação desses campeões no esporte e na vida. Ele conquistou o primeiro ouro em Londres para o Brasil. Peso pesado na natação, não se importa em compartilhar o peso da medalha. Daniel Dias, que nasceu com uma formação congênita dos membros superiores, nunca desistiu de correr atrás do sonho. Com apoio do Bolsa Atleta, tem sido destaque em competições internacionais desde 2006. É um programa muito bom, acho que é fundamental para os atletas, para a gente poder se dedicar somente a isso. E eu acho que a medalha é o fruto disso. E por trás da fantasia de torcedora, outra campeã. Mais de 300 medalhas ao longo da carreira, quatro só em Paralimpíadas e três recordes mundiais que renderam o título de mulher cega mais rápida do mundo. Por enquanto, Terezinha está só na torcida, mas estreia nesse sábado em Londres em busca de novos feitos. O recorde Paralímpico, eu não abro mão. Eu tenho recorde mundial, mas não foi batida em Paralimpíada. Pretendo superar as minhas marcas nessa competição e ter realmente os recordes Paralímpicos. Terezinha, que nasceu com uma doença congênita que causa a perda gradual da visão, depende do atleta-guia e também dos recursos do Bolsa Atleta para continuar praticando o atletismo. E depois de vencer tantos obstáculos na vida, deixa um recado de persistência. Quem quebra preconceito somos nós. Então vamos, gente, fazer isso dia após dia na nossa vida, independente da deficiência que a gente tem. É aqui na Vila Olímpica onde ficam hospedados os craques do Brasil e do mundo. Eles que representam uma grande parcela da população mundial que tem algum tipo de deficiência. Só no Brasil são 45 milhões de pessoas, segundo o último censo do IBGE. Para o Comitê Paralímpico Brasileiro, investir no esporte é uma das principais formas de garantir a inclusão social. O que no passado era somente ideologia, agora não. Agora é um trabalho, é alta performance, o atleta é valorizado e ele consegue ter o investimento para produzir. E neste mês de Paralimpíadas, a nossa equipe foi conhecer um programa que mostra a superação de alunos. O apoio vem do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que dá uma ajuda na hora de realizar os sonhos. Vôlei, basquete e futebol. Em pouco tempo está todo mundo junto, numa mesma sintonia. Aqui nessa quadra, alunos da APAI e desse centro de ensino praticam esporte juntos. O objetivo aqui não é competir, e se brincar. Mostrar que todos podem conviver em perfeita harmonia. Eles se reuniram para esperar o ídolo, o ex-jogador Romário. Anderson Ribeiro, de 28 anos, tem deficiência intelectual. Ele até arriscou bater uma bolinha com o craque. Você tenta jogar que nem ele? Ah, não. Aí eu tenho que treinar, né? Cozinha ele. Nem treinando dá, né? É, nem treinando dá. Leonardo Coelho é uma promessa do atletismo paralímpico. Ele espera participar dos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Assim como Anderson, Leonardo recebe o Benefício de Prestação Continuada do Governo Federal, o BPC, e diz que o dinheiro faz a diferença na hora de realizar os sonhos. Ele ajuda muita gente, quando a gente viaja para São Paulo. Você viaja para São Paulo para quê? É para competir, para competir. Você compete o quê? Corrida e salto. O BPC faz parte do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O benefício garante a transferência de um salário mínimo a cada mês a pessoas com mais de 65 anos de idade. A pessoas com deficiência, incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, correndo inferior a um quarto do salário mínimo para cada membro da família. O benefício é individual, intransferível e pode ser suspenso caso a pessoa consiga uma renda maior. O ex-jogador Romário tem uma filha com síndrome de Down e sabe bem a importância do benefício para quem não tem boas condições financeiras. Depois que eu tive minha filhinha, a Ivy, que tem síndrome de Down, eu passei a conhecer vários grupos de pessoas, tanto da classe A como da classe C, D e E. E vi que essas classes C, D e E, que são as menos favorecidas, precisam realmente de ajuda, precisam que alguém mostre ao Brasil que essas pessoas têm o direito de estarem onde todos estão. O BPC é super importante para o aluno, principalmente porque a família, são famílias muito carentes, e os atletas eles precisam, não só do treinamento, mas precisam de uma boa alimentação, o material desportivo e o BPC vem ajudar de uma forma muito relevante para eles. Eles sabem, o momento é para realizar os sonhos. É, eu fico feliz. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri